Música Sempre que te vais e não ligas mais Meu coração fica logo perdido Quero sentir o teu corpo Quero beijar tua boca Preciso sentir teus cabelos E ser-te sem medo Por ti ando louca Presta a ti, estou presa a ti Enida o sabor dos teus beijos Presta a ti, estou presa a ti Perdida em nossos desejos Presta a ti, estou presa a ti Em vida, em esta paixão Presa a ti, estou presa a ti Partida que veste em um grau de amor Se não estás comigo, já não tenho abrigo Minha alma fica tão vazia Quando tu não estás, eu não tenho paz Fica a dor, não há mais alegria Quero sentir o teu corpo Quero beijar tua boca Preciso sentir teus cabelos E ser-te sem medo Por ti é do lugar Presa a ti, estou presa a ti Rendida ao sabor dos teus beijos Presa a ti, estou presa a ti Perdida em nossos desejos Presa a ti, estou presa a ti Perdida em esta paixão Presa a ti, estou presa a ti Perdida em seus desejos Presa a ti, estou presa a ti Rendida ao sabor dos teus beijos Estou presa a ti, estou presa a ti Estou presa a ti Perdida em nossos desejos Presa a ti, estou presa a ti Rendida em esta paixão Presa a ti, estou presa a ti Presa a ti, estou presa a ti Perdida em nossa Presa a ti, estou presa a ti